Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar, antes de mais, esta primeira oportunidade para desejar à Dra. Alexandra Ferreira Carvalho e a toda a sua equipa um bom mandato. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha há muitos anos esta operação fluvial. Não dirigimos perguntas a esta Administração ou a este Governo ou a anterior, preocupamos-nos transversalmente pela natureza que o transporte fluvial tem para aquelas populações. Eu ouvi o deputado do PSD referir-se aos lisbonenses e, muito bem, é sinal que esta operação já começa a ter um sentido novo, um sentido entre as duas margens. Para quem acredita que o transporte fluvial público é a coesão de uma cidade de duas margens, é importante a parte dos lisbonenses, mas evidentemente que tem vindo a preocupação sobretudo da outra margem. E, enquanto assim for, há uma nota que tem que ser dada que se prende com o seguinte. Este clima de constante alimentação das falhas, este clima de requerimento, por um caso, tem toda a legitimidade, tem toda a razão de ser, os Srs. Deputados têm as iniciativas que muito bem entendem, mas por vezes desviam-nos de algumas questões estruturais que devem ser abordadas, sobretudo num contexto em que temos um Conselho de Administração relativamente recente. E sobre isso, queria começar desde logo pelos recursos humanos, perguntando-lhe, porque foi uma das partes da sua apresentação, se não existirá também um problema de conformação do Regulamento Interno Marítimo, na altura em que ele foi definido para um conjunto de operações, se ele está bem adaptado àquilo que é uma operação fluvial metropolitana desta intensidade, com estas distâncias, porque, de facto, quando se diz abrimos concursos, nós, pelo nosso conhecimento histórico de toda esta operação, sabemos que, provavelmente, não havendo uma resposta do lado da formação, não havendo uma conformação do Regulamento Interno Marítimo, esses concursos, por vezes, não vão ter procura, não é por questões salariais, é porque em Portugal nós não temos os mestres suficientes, não temos os maquinistas suficientes, e isto tem que ser tratado em termos de médio e longo prazo, em termos de formação, e se não for possível, em termos de formação, e com muita atenção àquilo que a Sra. Doutora disse sobre o terem que prestar o serviço público a todo momento, com todas as adaptações e com todos os desafios, perguntava-lhe se não era um caminho a explorar tentar detalhar este tipo específico de serviço público de transporte fluvial num Regulamento Interno Marítimo que fosse mais flexível, porque quando ele foi pensado, os requisitos que eram feitos a estes profissionais eram para outras tecnologias, para outras motorizações, para outro tipo de manobragens, a quando da sua definição, e é um assunto que é mais estrutural. naturalmente ele foge um bocadinho da espuma dos dias, mas que queria colocar. A segunda questão que tem a ver com a frota merece também aqui um destaque sobre esta questão da inovação ou não inovação. Não existem mudanças de paradigma sem dores de crescimento, e estes mesmos parlamentares que questionam legitimamente o quão inovadora é esta tecnologia e que desafios trazem inovação, que estariam certamente a questionar pela descarbonização, ou estariam certamente a questionar sobre a não modernização da frota. Portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PS, existe uma satisfação, que é a satisfação de podermos estar a acompanhar um investimento de 96 milhões de euros, a senhora de forma retórica dizia que não sabe qual foi a última vez, não querendo responder-lhe porque não é esse o meu papel, atrever-me a dizer que nunca houve, e como nunca houve, estamos a fazer um investimento de uma monta que não tem paralelo na história, numa tecnologia que de facto tem um cariz inovador, e é isso que se pretende. E eu não sei até que ponto é que não era importante que nós pudéssemos ter a experiência que nos foi relatada ontem pela senhora, pela senhora doutora Marina Ferreira, de conhecer a embarcação, de conhecer esta embarcação líder, esta embarcação tipo, porque há um momento da intervenção da senhora doutora Marina Ferreira em que se vê a satisfação, a esperança de ter circulado ali do que aquele veículo pode trazer para estas populações e se se sente na ex-administradora, que provavelmente teria mais aliviada por já não ter estas dores de cabeça do que em pensar no futuro, o que dizer dos mais de 30 mil pessoas cuja vida depende destes movimentos pendulares. Sr. Presidente, ainda tenho algum tempo para colocar questões que me parecem de enorme relevo. Uma delas prende-se com a renovação dos terminais. Nós tivemos renovações nos vários terminais, é uma parte também que não é muito falada, não deu polémica, mas trouxe constrangimentos. Tivemos renovação nos terminais do Barreira, nos terminais do Seixal, nos terminais da Almada, sei que há uma parte em Almada que ainda está por avançar e era para perceber também se há, qual é que é a perspectiva deste novo Conselho de Administração nesta dimensão. Relativamente à frota, há uma outra questão que se prende com o seguinte. Nós, foi aqui aduzido, e é factual o que o Sr. Deputado do PSD disse sobre os anúncios que foram feitos e o tempo que me dei até que as coisas aconteçam. Eu diria que quando no mercado atual a aquisição do veículo elétrico ligeiro está a demorar um ano, é importante que as pessoas também normalizassem que não é assim tão descabido que a aquisição de 10 navios possa demorar 4 ou 5 anos. É penoso porque o serviço tem que ser seguro, previsível, fiável e cómodo, e a resposta que tem que ser construída tem que ser construída, olha, numa linguagem mais popular, com os ovos que se conta no momento, mas a verdade é que é um tempo atendível. Ainda que isso seja, obviamente, um desafio para quem está a implementar esta medida. Relativamente às demais questões que se podem ser colocadas sobre a frota, colocou-no dos seus objetivos a frota atual. E há uma conclusão que nós podemos tirar desde já. A frota da Soflus aqui ainda está adaptada, em boa forma, que está apta, ou começa a ser estudada a sua revisão, não diria no curto espaço, mas no médio espaço de tempo, ou então nós um dia vamos repetir este problema. E o estudo não é um anúncio, o estudo não é uma promessa, o estudo não é sequer um compromisso de que se vai adquirir este ou aquele modelo. É que, como já se percebeu, e para haver coerência naquilo que eu estou a dizer, que estas dores de crescimento fazem parte de uma transição tecnológica, de uma transição ambiental, mas que também têm a ver com o período longo que estes processos têm, é importante que se comece a estudar de uma frota que ainda está de saúde, que ainda dá uma boa resposta, qual é o seu futuro. Isto para que os parlamentares, quando tiverem que se debruçar sobre a frota da Soflus a Trastejo, já possam navegar na Trastejo, nos barcos novos que estamos a implementar, sabendo o que é que vai ser feito dentro de 5 ou 10 anos relativamente ao outro, e o Grupo Parlamentar do Partido Civilista gostava de sublinhar a importância que tem para si que se comece a fazer esta reflexão. Reflexão essa que tem que ser necessariamente técnica para depois poder ser decisão política um dia mais tarde. E sobre isso, uma nota final. Quando se pergunta de qual é o tamanho de uma frota para que ela seja apropriada, é importante repetir, até em termos históricos, o seguinte. Uma frota apropriada é aquilo que é necessário para a operação e mais 30% para que possa haver docagens. Nós sabemos que o Regulamento Interno Marítimo que temos atualmente, que os certificados obrigam às docagens dos navios, e portanto é importante para finalizar que toda a gente saiba e compreenda que não podemos nunca mais voltar a vender navios, dizendo que eles são excessivos porque a operação só precisava de 7. Não, não precisa sempre de uma margem adicional. Finalizo desejando-lhe um excelente mandato e cá continuaremos não só para as polémicas, mas também para aquilo que for estrutural. Muito obrigado, Sr. Presidente.